Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Ancelotti se rende a Vinícius Júnior. Quando joga assim, é o melhor do mundo. Na vitória do Real Madrid sobre o Girona. Vinícius Júnior jogou muita bola. Abriu o placar, fez um gol incrível, golaço. E deu passe para dois gols do Berrigan, o inglês. E para o Rodrigo fazer um golaço no segundo tempo. Vamos ver a matéria que o Globo.com colocou sobre Vinícius Júnior. Vinícius Júnior foi o melhor jogador em campo na goleada sobre o Real Madrid. O Girona contra o Real Madrid, que deixou o time de caro, se olhou, o Ancelotti mais folgado na liderança. E o técnico se rendeu ao brasileiro. Após a partida, o italiano disse que o atacante mostrou que tem nível de chegar a melhor do mundo. Olha, Vinícius Júnior jogou muita bola. Parabéns ao nosso brasileiro que está representando muito bem a nação. Nossa, jogou muita bola. Ele diz, é o tipo de... É o tipo, é top. Quando joga dessa maneira, com essa atitude, é o melhor do mundo. Minha opinião pessoal declarou Ancelotti. O Vinícius Júnior participou diretamente de todos os gols da partida e fez um golaço que abriu o placar e deu assistência para o primeiro de Bergan e os... E o quarto gol que o Rodrigo fez. Ainda perdeu um pênalti no final. A camisa sete ainda fez uma linda jogada no outro gol e um drible de Ian Couto. E a finalização que terminou com o rebote do gol. Vou deixar os gols para vocês verem. Deixe o seu joinha, o seu comentário. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Abertura 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 Gra малakasaju Se inscreva no canal.